Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que o cantor Roger, ex-forroboys, aparece em seu show bastante emocionado E outra notícia envolvendo o cantor Lambaçaia, vem entender Mas esse meio de assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, esse é um vídeo muito rápido aqui no canal Emerson Easley Eu estava dando uma pesquisada aqui no Youtube Eu encontrei um vídeo do cantor Roger, como vocês sabem Ele fazia parte da banda Forro Boys E hoje ele está em carreira solo usando o Roger som de boys Onde antes mesmo de ele entrar ali no palco, cara, ele estava bastante emocionado Esse vídeo já é um vídeo antigo que tem de dois a três meses Porém eu não trouxe aqui no canal Eu achei muito interessante e por isso eu resolvi compartilhar aqui com vocês Estava dando uma pesquisada e supostamente o que aconteceu Que ele estava bastante emocionado Foi pela quantidade de pessoas que estavam presentes no evento Vejam o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Pois é rapaziada, muito interessante isso velho E com certeza a Roger é um cara que merece demais Esse cara tem uma história brilhante Eu tava dando uma pequena pesquisada aí na vida dele Já passou aí pela banda Os Férias do Baile Pô, a banda Os Férias do Baile é top demais E só falar aí da história que Roger fez na banda Forró Boys Com certeza é um cara que merece todo o respeito De toda a galera do forró de teclado, do raneirão, da pisadinha Enfim, deixa aí embaixo o comentário O que é que vocês acharam aí desse vídeo de Roger, som de boys O que é que vocês vêm achando da carreira do cantor Nesse exato momento Caso vocês queiram, eu trago um vídeo aí falando O que supostamente vem acontecendo na carreira do cantor Eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? E o outro vídeo que me chamou bastante atenção Foi um vídeo do cantor Lambaçaia Onde ele leva um fã cadeirante pra cima do palco Poxa, eu sei esse momento muito interessante E muito assim, digamos que Muita humildade da parte de Leandro Movi Vocalista da banda Vou mostrar pra vocês também Eu gostaria aqui na festa De alguns homens fortes pra levantar essa cadeira aí Botar ela aqui em cima do palco Cadê os homens? Aqui, ó Ei Pega ele aqui na moral Cadê os homens? Cadê os homens? Boa, meus parceiros O show vai começar Eu quero ver a galera De compostança Solte a batida do beat Essa hit do verão Eu tô lançando a modinha pra top Vem aqui pro meu, meu velho Vem aqui pro meu, pra aqui, ó Pra aqui, pra aqui Minha bailarina Nana Vem aqui, por favor Pois é, rapaziada Muito top esse momento aí Pô, Léo merece todo o sucesso do mundo Esse cara é um cara muito merecedor Eu já tive a honra de fazer uma entrevista com o Léo do Lambassá Eu sou grato a ele direto, velho Às vezes quando eu mando mensagem pra ele Esse dia eu postei um TBD Falei, pô, velho Esse cara é grato Eu sou muito grato a ele Pelo que ele fez por mim, velho Na época eu tava começando o canal Mandava mensagem pra inúmeros cantores Ninguém respondia E foi logo quando ele estourou a música Eu viajo nela Ele foi lá Me respondeu no... Eu mandei mensagem pro tecladista dele Ele aceitou na hora fazer entrevista comigo Que foi uma entrevista bacana E eu nunca vou esquecer isso Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto E aí E aí E aí E aí Obrigado.